asteroide troiano na órbita da terra com mais de um quilômetro e os asteroides troianos seguem o planeta como uma guarda indo à frente e atrás da órbita descrita pelo planeta e com o diâmetro de pouco mais de um quilômetro o asteroide 2020 xl5 é o maior dos dois asteroides da terra já identificados chegou a 600 anos e vai acompanhar o nosso planeta em redor do sol nos próximos quatro milênios embora a existência de troianos terrestres asteroides que partilham a órbita com a terra em redor do sol num certo ponto tenha sido teorizada durante muitos anos a primeira observação direta de um só foi confirmada há pouco mais de uma década agora há uma segunda confirmação denominado 2020 xl5 este asteroide troiano tem cerca de 1,2 quilômetros de diâmetro ou seja é três vezes maior do que o primeiro associado à terra o 2010 tk7 com 400 metros orbita em redor do sol na mesma trajetória do nosso planeta mas a uma distância prudente já era um objeto conhecido da comunidade científica mas ainda não tinha sido analisado detalhadamente dadas as dificuldades de visualização por estarem ofuscados pelo sol no início no início de 2021 três telescópios capazes de observar esses tipos de corpos um é o optical ground station o gs baesa nas canárias e o local discovery no arizona e estados unidos e o soar no chile ajudaram a equipe de tony santana ross no estudo agora publicado na nature communications segundo os autores dois mil e vinte xl5 será um asteroide troiano do tipo se o mais comum do sistema solar muito rico em carbono os cálculos feitos apontam que tenha surgido a 600 anos e permaneça ali pelos próximos quatro mil anos a partir dessa altura será tentado por forças gravitacionais e escapará para vaguear pelo espaço os dados do soar permitiram nos realizar uma primeira análise fotométrica do objeto revelando tratar se provavelmente de um asteroide do tipo se com tamanho superior a um quilômetro de santana ross embora seja conclusões preliminares que devem ser confirmadas com novas observações em relação à origem do 2020 xl5 aponta-se o cinturão principal de asteroides de onde podia ter sido expulso depois de uma interação com júpiter mas também não temos informações suficientes para confirmar isso com certeza reconhece o astrônomo citado pela esa é possível que o 2020 xl5 e 2010 tk7 não estejam sós pode haver muito mais asteroides troianos terrestres que não foram detectados até agora devido ao fato de estarem muito perto do sol os asteroides são cápsulas do tempo dos primeiros dias do nosso sistema solar e podem ensinar-nos muito sobre a era da formação planetária santana ross alega que os troianos terrestres são particularmente interessantes pois podem ser restos de material da formação da terra mesmo que venham de longe as suas órbitas relativamente estáveis dos pontos de lagrange da terra ainda podem torná-los destinos ideais para uma missão com uma espaçonave já pensou você viajar ao espaço e visitar um asteroide desses será que chegaremos a esse ponto responda em nossos comentários e aproveite e inscreva-se em nosso canal e não esqueça de apertar o sininho de notificações é importante para o crescimento do nosso canal aqui no youtube um forte abraço desse amigo que vos fala dalton júnior e até a próxima e aí Amém.